Vista de bala, o tempo foi se passando E você vê diretamente das Arábia E se ela é flagável, os fluxos do Recife, toma mais uma Profissional, nova e experiente Sabe descer, na dança é envolvente Que mulher sensacional, ela é fora do normal Quando ela joga o rumbo, faz malandro, passa mal Pra convencer ela, é difícil pra caralho Só ela sabe trabalhar do jeito nenhum que ela faz Perigosa no swing, acertada é demais Vim hipnotizar qualquer um Quando bate, 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 bate o bumbum Quando bate, 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 bate o amor Vim hipnotizar qualquer um Quando bate, 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 bate o bumbum Quando bate, 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 bate o amor Vim a enlouquece qualquer um Profissional, nova e experiente Sabe descer, na dança é envolvente Que mulher sensacional, ela é fora do normal Quando ela joga o rumbo, faz malandro, passa mal Pra convencer ela, é difícil pra caralho Só ela sabe trabalhar do jeito nenhum que ela faz Perigosa no swing, acertada é demais Adó Vim hipnotizar qualquer um Quando bate, 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 bate o bumbum Quando bate, 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 bate o amor Vim a enlouquece qualquer um Bocao, 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 Bocao